Fala pessoal, tudo bom com vocês? E galera, não é que a Triumph contra-atacou a BMW com uma moto que ninguém estava esperando. Ela apresentou 4 modelos da nova Tigre M200, GT Pro, Rally Pro com tanque de 20 litros, GT e Rally Explorer com tanque de 30 e radar de ponto cego. Ela apresentou uma quinta moto, uma moto de entrada que está com um valor abaixo de R$ 90 mil. É a nova Tigre M200 Black Edition por R$ 88,900. E o que muda em relação às demais versões? Ela não possui protetor de motor e cárter nem aquecimento de punhos. Esses acessórios para muitos podem ser dispensáveis, fazendo com que ela seja, de repente, uma ótima opção frente à moto mais barata da BMW, que vai estar partindo de R$ 99,900. Então, uma diferença considerável a ser avaliada para a BMW e para os outros modelos da linha 1200. Protetor de carta e motor é facilmente colocado. Várias marcas fabricam esses acessórios para vocês estarem instalando nas motos. E o aquecimento de punho, para muitos, vai ser dispensável. Quem mora em regiões mais quentes, talvez não seja um item que seja necessário. Bom, a nova Tigre M200 contou com três mudanças principais do motor, que, de acordo com o fabricante, deixou a moto mais refinada. Essa é a palavra que eles estão utilizando, refinada. Basicamente, eles mexeram na virabrequim, rotodo alternador e balanceador. Isso tudo para deixar a moto mais suave, menos vibradora a grosso modo. As GT também tiveram a posição da pedaleira do piloto elevada, fazendo com que ela consiga ter o maior poder de inclinação nas curvas e não raspe tão facilmente quanto raspava antes a pedaleira do piloto. Como falei, cinco versões partindo de R$ 88,900 na Black Edition, R$ 93,900 na GT Pro. A princípio, os especialistas, os jornais falaram R$ 99,900, mas preço oficial, como vocês estão vendo aí, R$ 93,900 a GT Pro, que vai bater de frente com a R1300GS com roda de liga leve. Na sequência, R$ 107,900 na Rally Pro, R$ 115,490 na GT Explorer e R$ 122,490 na Rally Explorer. Olha, esses são os valores, claro que você é inscrito no canal, ganha aquele cupom de desconto para estar fazendo a cotação de seguro da sua moto com a Pai na consultoria em seguros. Ela trabalha com toda a seguradora do Brasil e vai fazer a melhor cotação para te atender, seja na renovação ou seguro novo. Afinal de contas, Big Trail sem seguro é impossível no Brasil praticamente. Então clique no link da inscrição e faça já sua cotação. Lembrando que a nova Tag 1.200 mantém um motor de 150 cavalos de potência e 13,2 kg de torque. Vários modos de condução, assistente e rampa. A moto realmente é muito completa e manteve, presta atenção no que eu vou falar agora, ela manteve a limitação eletrônica em 204 km por hora para essa versão de 2024. Muitos motociclistas estavam esperando que essa limitação fosse removida, mas o fabricante entende que é uma questão de segurança. Na minha opinião, acredito que o piloto é que deveria decidir. Por exemplo, a R1300GS não tem essa limitação eletrônica tão cedo quanto a Tiger 1200. Dá para remapear? Dá, mas você vai perder a garantia. Outro item que, infelizmente, não acompanha de fábrica é o amortecedor de direção, que é sua rival, sua principal concorrente. Alguns entendem que não é nem concorrente, mas a rival R1300GS. BMW, ela dizia, já vem com amortecedor de direção desde os modelos 750 até a top de linha. Dá para colocar, mas vai perder a garantia também, pelo menos ali da caixa de direção. Então, acaba que o cliente ficou em uma sinuca de bico, né? Aceita essa limitação de 204, sem amortecedor de direção, ou coloca o amortecedor de direção para ter mais estabilidade em alta velocidade, desbloqueia e perde garantia, aí vai ficar a cargo de cada um. Ela chega nessa velocidade de final, limitada eletronicamente, de quinta marcha. Ela tem muito, muito motor de sobra, tá? Uma pena essa limitação. Mas, como falei, a grande maioria, para a grande maioria, é relevante essa limitação. Haja vista que muitos viagens vão estar de cruzeiro, 110, 120, 130. E, exceção à regra, alguns pilotos aqui vão passar, geralmente, dos 200 por hora. Talvez não seja algo tão relevante assim. Mas, senhores, será que agora, em 2024, finalmente, a Triumph vai deslanchar a Tiguan 200? Infelizmente, em 2023, ela vendeu pouco mais de 700 unidades, contra mais de 5.500 unidades da R1250GS. Acredito que o número de vendas deve aumentar, sim, consideravelmente, ainda mais com a inclusão de um modelo com menos acessórios, mas que mantém o quick shift, bidirecional, suspensão eletrônica. E, agora, todos os modelos, com apertar de um botão, conseguem fazer redução eletrônica, da altura da moto, em 20 milímetros, ou 2 centímetros. Então, vai ter mais opções para você que quer entrar no mundo das Big Trail e, de repente, não quer gastar tanto. Lembrando que a BMW vai partir de 99 e chegar a 122 com a versão top Tramontana. Lembrando que o tanque é 20 litros, pouco mais de 19 litros, a Adventure ainda não foi apresentada, a nova 1300. A 1250 Adventure continua sendo fabricada até o final deste ano. Mas, e isso, será que essas mudanças vão ser suficientes para realmente deixar a moto mais linear, menos vibradora? com certeza, eu vou fazer um teste ride assim que chegar e passar minhas sinceras impressões para vocês sobre esse modelo. Coloquem nos comentários o que vocês acharam dessa surpresa, né? Afinal de contas, ela havia apresentado quatro versões de início, né? e lançar agora a Black Edition com um valor bem interessante de 88 e 900. Qual desses modelos pegariam? Esses acessórios que a Black Edition não vai vir faz diferença para vocês? Protetor de motor cárter e aquecimento de punho? Coloquem nos comentários. Tamo junto, até o próximo vídeo e valeu!